Fala galera, beleza? Tuba mais uma vez aqui. Queria falar pra vocês que eu vou começar a gravar o Five Nights at Freddy's. O Five Nights at Freddy's conta a história de uma pizzaria mal-assombrada, onde o problema dela são os animatronics dela. Animatronics são aqueles bichos robôs motorizados, por exemplo, de parque de diversão como Hopi Hari, Disney, sei lá. Que você fica com mais medo dessas porcarias te atacarem quando se der defeito, do que curtir o parque. Eu pelo menos fico com esse medo, assim como o barato. Mas enfim, espero que vocês gostem. O jogo é bem legal, a história é bem bacana. Eu vou contando conforme o decorrer dos dias. Espero que vocês gostem do gameplay. O jogo é bem interessante. Valeu galera, até mais. Fala galera, começando a gravar aqui o Five Nights at Freddy's. Nossa, esse negócio tá muito alto no meu ouvido. Vamos lá, vamos ver. Tá em continue, porque eu já tinha começado a gravar ele pra ver como é que é o jogo. Mas vamos ver como é que é. Aqui. Family Pizzeria Looking for Security Guard. Bom, aqui tá falando que ele está procurando por segurança pra trabalhar do meia-noite até as seis da manhã. First night. Vamos ver como é que fica essa porcaria aqui. O jogo na verdade é a única coisa que você tem que ficar é com a mão no mouse. Uou. Já começou. Beleza. Atendeu o telefone? Onde que atendeu o telefone? Onde que atendeu o telefone? Onde que atendeu o telefone? Whatever. Ele deve atender sozinho. Então vamos ver aqui. Parece que esses daqui são os animatronics. O Bonnie, a Chica e o Freddy's. Peraí, deixa eu ver o que ele fala. Vou gravar uma mensagem para você para ajudar você a se aproximar na primeira noite. Não, caralho. Eu realmente trabalhei naquele ofício antes de você. Ah, vai. Sai. Tá bom. Corta, corta. Ah, parece que gasta mais bateria que isso aqui. Legal. Vamos ver. Ninguém saiu daqui. Tem nada aqui. 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 Vamos ver. Primeiro, tem um pedido de introdução da empresa que eu deveria ler. É meio que uma coisa legal, você sabe? Bem, eu vou traduzir toda essa parada para vocês depois ali na descrição do vídeo, beleza? E aí, saiu daqui ainda. Tem que ficar de olho quando eles saírem dali. Esse que é o problema. Nada aqui. Nada aqui. Ele saiu ainda. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know. Blah, 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 blah. Nothing to worry about. Blah, 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 blah. Uh, the animatronic characters here do get a bit... Pra que porra é essa? But do I blame them? No. Alguém saiu? Não, ninguém saiu. Oxi. Sai louca, chuleiro. Essa porcaria aqui não dá pra entender nada não. Beleza Aqui ele está falando que eles Durante uma adugada eles ficam no Modo meio que Freedom, tipo liberdade total Pra eles Cara, como ele fala, velho Não tem como parar isso aqui Bom, se bem que eu também tenho que entender Parece que ele dá umas dicas Aqui Espera aí, espera aí Ufa, nenhum dele saiu ainda Não Desliga essa porra Opa, houve barulho O barulho é esse Será que só eu estou ouvindo esse barulho? Parece que Isso aí, o A&M não deve ter nada Mais quatro horas Mais quatro Ah, então tem que conservar power Eu não sei o que acontece quando Acaba a luz Mas eu imagino que não deve ser coisa boa, né? Ih, caraca Um saiu daqui Um saiu daqui Um saiu daqui Cadê ele? Ah, que merda é essa, velho? Olha isso Mano do céu Tem que ficar de olho nessa porra aqui Então pra ver se ele não aparece por aqui Ele não está aqui Os dois estão aqui aí Tá bom Beleza Vamos lá Nada Ele está aqui ainda Beleza Tem que conservar power Tem que conservar power Oh, caraca Velho Que isso, mano Esse bicho está ultra possuído Olha isso, cara Nossa, mano Essa Vou até tirar isso aqui Ih, caraca Ele saiu daqui? Ele saiu daqui? Não Não está aqui ainda Nossa, velho Mas que quenguice do cão Briou com o tá Que não passa nem agulha cobritadeira aqui Caraca O fogo é que eu não posso mexer nada A única coisa que eu posso mexer Nas câmeras Só uma mão está aqui mexendo Só uma mão Normalmente isso aí ocorre também durante a masturbação Enfim Beleza Tá bom Nada aqui Nada aqui Tá bom Cara, para com essa porcaria Que você está começando a me irritar já Cacete Bonnie Esse é o Bonnie 3 a.m. 3 a.m. Mara Só mais Saiu a tica Saiu a tica Saiu a tica Cadê a tica Cadê a tica Cadê a tica Cadê a tica Caraca Cadê a tica Ah, ela está aqui Nossa, que susto, velho Caraca Então tem dois Então tem dois aqui Então tem dois aqui que eu tenho que ficar investigando Parece que o primeiro dia ele é bem mais tranquilo Não tem muita coisa com o que se preocupar Porque o pessoal não O Freddy O Freddy é sempre o último a sair Pelo que eu li nas reportagens Porque Ah Mano, caralho Bonnie, para com essa merda Você está começando a me irritar Tica está aqui Beleza Tá Nada ainda 4 a.m. Vai, cara Vai, vai, vai Mais duas horinhas Mais duas horinhas E sucesso aqui Vamos, tica Ah, ele saiu daqui, velho Ele saiu daqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Hein? 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 Ele saiu daqui A tica está aqui ainda Ele saiu daqui Cadê ele? Ah, ele está aqui Nossa, que susto Então câmera 1B e câmera 2A 1B e 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 2A Ah, ela saiu daqui também Cadê? Cadê? Meu Deus Solde, solde Solde, solde Solde Não, nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Meu Deus do céu Nada, nada Estou ouvindo barulho na cozinha É, tem coisa na cozinha Tem coisa na cozinha Mas ele está aqui ainda Tem coisa na cozinha Não, ele saiu daqui Ele saiu daqui Meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou fechar essa porra Vou fechar essa porra Porque eu não quero saber de nada não Meu Deus do céu Cadê eles? Ah, ele está acabando a porcaria da coisa Cacete Ouve barulho Ah, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Deixa eu ver Ele está aqui 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 Beleza, beleza Beleza, beleza Tem nada aqui Tem nada aqui Cacete, viu? Sai daqui Seu desgraçado Ah, ele saiu daqui Saiu daqui A Tica não está mais na cozinha Cadê a Tica? Cadê eles? Tá, ele voltou pra cá Não, espera A Tica está na cozinha A Tica está na cozinha E o Freddy está aqui E ele saiu daqui Ele saiu daqui Cadê ele? Fecha a porcaria Fecha a porcaria Já que ele saiu daqui Eu não sei onde ele está Ah, ele está aqui Beleza Cadê a Tica? A Tica está na cozinha ainda A Tica está na cozinha Vai, uma hora só Infeliz Uma hora só nessa porcaria Uma hora Uma hora Uma hora Mas eu ainda tenho força Ainda tenho energia Ainda tenho energia Beleza Cadê o Freddy? O Freddy está aqui O Freddy está aqui O Freddy está aqui A Tica está na cozinha A Tica está na cozinha? Tá, a Tica está na cozinha Mas cadê ele? Cadê ele? Ah, filha de uma égua Ele está aqui Ele está aqui ainda Desgraçado Vai, uma hora 10% 9% Desgraça Vai, cacete Sai daí, seu filho de uma égua Vai, mano Cadê a hora Ele está aí Falta só mais uma hora Cacete Vai Desgraça Não tem nada aqui Só ele Sai, velho O que você quer aqui, meu? Meu Deus do céu 2% 2% 2% Ah Passou Yeee Beleza, galera Essa foi a primeira noite Agora vai começar a segunda noite Eu espero que vocês tenham gostado Apesar que a primeira noite foi bem parada Não tem muita coisa assim Mas espero que vocês tenham gostado Falou, galera Amanhã tem mais uma noite De Five Nights at Freddy's Tchau 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 Obrigado.